Você não vai virar pra mostrar o Pac-Man, né? Pac-Man! Jambam, 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 jambam! Oi, eu sou o Felipe Littaudi e eu sou o Douglas. No vídeo de hoje, a gente volta com o quadro Comida de Foto, que é o quadro em que a gente busca a receita que bombou nas redes sociais e reproduz por aqui. A gente viu lá no TikTok alguns vídeos de pessoas fazendo um bolo de chocolate que só leva três ingredientes e aproveita pra seguir a gente por lá se ainda não for um seguidor. Na realidade, a receita leva três ingredientes na massa, mais dois na cobertura e mais um na decoração. E o ingrediente mais famoso é óleo. Mas será que um bolo com três ingredientes dá certo? Será que fica bom? Pro bolo, a gente coloca em um processador ou em um liquidificador 360 gramas de biscoito, que vão dar 40 biscoitos óleo. Depois que ele estiver triturado, a gente mistura com duas xícaras de leite e uma colher e meia de sopa de fermento químico. Transfere pra uma assadeira com papel manteiga. E assa em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até que você espete um palito e ele sale. Enquanto o bolo esfria, a gente faz uma ganache com 300 gramas de chocolate ao leite e 150 gramas de creme de leite. Enquanto o bolo assa e antes da gente descobrir se essa receita realmente dá certo, aproveita pra já curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Desenforme seu bolo, cobre com a ganache e termina decorando com um pouco de raspas de chocolate ou confeitos de chocolate. E agora chegou a hora de responder. Será que dá certo? Será que fica bom? A primeira coisa que a gente vê é visualmente ele deu certo, mas ele lembra mais um brownie do que um bolo bem fofinho. Porque ele fica bem maçudo aqui embaixo, assim, ó. Bem gostosinho, parece. Fica bem escuro também, ó. E o cheiro dele é bem gostoso. Ele é bem chocolatudo. Não sei se é a cobertura ou se é a massa do bolo em si. Vamos ver, vamos ver. Hum, olha que firminho. Opa! Faz assim, ó. Pra eles verem, ó. Nossa, ele é muito cheiroso. Ele tem o cheiro da massa que a gente faz de chocolate mesmo, sabe? Caiu. Não consegui fazer. Caiu de novo. Eu tô ansioso. Nossa, ele é bem bom. Mas é isso, ele é maçudo, ele não é aquele bolo fofinho, fofinho. Tanto que ele não cresce tanto, ó. Nossa, é muito bom. E não é doce. E eu acho que... Você já falou isso? Não, ele não é doce mesmo. Não tinha nem pra pensar nisso. Mas ele é um bolo que realmente não serve pra rechear, eu acho. É você pôr uma cobertura gostosa e comer ele assim, não é? Eu rechearia. Faz umas três camadas dele. Nossa, é muito bom. Agora eu fiquei pensando. Será que dá pra fazer o que acaba com o passatempo? Seria? Você deve fazer com trekinas? Será que dá pra fazer com um bolo de doce de leite? Nossa, uma bolacha de morango deve ficar bom, hein? Deve ficar bom, hein? Então deu certo. Deu ficar bom. Outras receitas de comida de foto tem um card aqui em cima. E se você ver outra receita bombando nas redes sociais, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer pro canal. Hummm. Se você já tiver visto essa receita e tiver testado, conta pra gente o que você achou. Se não, testa ela aí na sua casa e vem contar pra gente se você gostou dessa receita. Mais importante, quando testar, posta uma foto e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau. Eu vou comer esse bolo todo. Tchau. Tchau.